Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que de alguma forma se relacionam ao Brasil, que trabalham no campo das artes visuais. Então, até esse momento, esse canal reúne, grosso modo, pessoas nascidas no Brasil que aqui trabalham, pessoas nascidas no Brasil que trabalham no exterior há algum tempo e pessoas também estrangeiras nascidas em outros lugares do mundo e que aqui vivem há algum tempo também. Além disso, acho que é importante frisar que esse canal tenta reunir uma diversidade de depoimentos quanto aos lugares identitários, das curadoras e curadores, das regiões do Brasil e do mundo onde as pessoas vivem também, das gerações e também do que as pessoas concebem ou encaram poder ser a curadoria em artes visuais. Dito isso, temos aqui hoje uma presença muito ilustre, mais uma presença ilustre, dentre as várias já passaram por aqui. Queria agradecer o tempo, disponibilidade e interesse dela e queria manter uma tradição que é pedir para ela se apresentar um pouquinho para a gente, por favor. Bem, então, em primeiro lugar, muito obrigada, Rafael, por esse convite. Eu já comentei contigo, acho que o projeto está, enfim, dando conta de criar um acervo, assim, documental, trazendo, enfim, esses itinerários, assim, tão variados, né, esses, enfim, pontos de partida e pontos, talvez, nortes de chegada de tantas pessoas que trabalham, né, que atuam no campo da curadoria. Então, enfim, fico feliz, assim, de fazer parte também desse projeto de alguma maneira. O meu nome é Fernanda Albuquerque, eu moro em Porto Alegre, sou do Rio de Janeiro, morei em Maceió também, quando pequena, e vim para cá bem pequena, com quase quatro anos. Morei um tempo em São Paulo também, foi um tempo bem significativo, assim, para a minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Atualmente, eu atuo como professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no bacharelado em museologia, numa especialização em práticas curatoriais e no programa de pós-graduação em museologia e patrimônio. Eu atuo com curadoria desde 2007, foi quando eu comecei a trabalhar em dois projetos que, na verdade, só aconteceram, de fato, em 2008, projetos bem diferentes, assim, um do outro. E, desde então, eu venho, assim, cheguei já a fazer parte, né, de instituições, assim, em diferentes momentos. E também atuei muito com projetos independentes, né, tanto no campo, assim, da curadoria, quanto no campo de projetos educativos, de publicações educativas e acho que, como uma primeira apresentação, está de bom tamanho. Maravilha. Fernanda, de novo, enfim, obrigado por participar desse projeto. E queria manter uma segunda tradição também das entrevistas, que é te perguntar se você consegue localizar, em algum momento na sua infância barra adolescência, ou seja, nesse momento pré-universitário, algum interesse ou algo na sua família, ou algum episódio que tenha te chamado a atenção para o campo das artes, em sentido amplo, né? Pergunto isso porque, também, tem algo na sua trajetória que vai de encontro com algumas dezenas de curadoras e curadores que eu entrevistei, que é o fato de que você estudou jornalismo, né, assim, enfim, como várias outras pessoas. Ou seja, você não fez uma graduação em artes visuais, a gente vai falar sobre isso depois, a sua relação com a escrita sobre artes visuais e com as artes visuais me parece que veio um pouco depois. Então, eu queria que você comentasse, assim, se tem algo na sua infância e adolescência que, pelo menos, te estreitou essa relação com as artes, né? Então, para mim, assim, não é tão difícil localizar isso, porque essa relação com as artes, eu diria que não vem, assim, inicialmente, da minha família, assim, dos meus pais. Meu pai é falecido, mas era médico, a minha mãe é médica também. Enfim, embora tenha alguma vinculação com o cinema, o meu pai com a poesia bastante, escrevi e tal, não foi tanto através deles, foi muito através da minha escola. Eu estudei desde os 5 até o final do ensino médio, né, até os 17, numa escola aqui de Porto Alegre, chamada João 23, que é uma escola que tem muito, hoje em dia segue tendo, né, e tinha muito, naquele momento também, uma ênfase muito grande numa exploração, assim, do campo das artes, seja da música, seja das artes visuais, seja da literatura, inclusive, assim, agora a gente vai realmente lembrando de coisas, né, tu diz que a gente vai abrindo os baús, mas, enfim, de coisas assim, por exemplo, eu fiz parte de uma banda, uma época, assim, no colégio, adorava as aulas de artes, para tu ter uma ideia do quanto a gente tinha aulas de artes e afins. Eu lembro que na oitava série, né, no oitavo ano, hoje em dia, a gente tinha duas, a gente tinha aulas todas as manhãs e duas tardes, e as duas tardes eram só, só de, ou de música, ou do que se chamava técnicas industriais, que uma das artistas que deu aula, professoras artistas que nos deu aula, foi a Gisela Vati, outra artista com quem eu tive aula é a Tete Valdraff, artista aqui também, né, de Porto Alegre, uma super artista, essas duas tardes, para além de algumas coisas pontualmente de manhã. Então, eu acho que esse amor, assim, pela arte, essa curiosidade também muito grande, ela parte do colégio. Eu estudei jornalismo, vou só fazer esse, eu estudei jornalismo, mas antes de fazer jornalismo, eu fiz medicina por dois anos. E quando eu prestei o vestibular para a medicina, que foi logo quando eu estava ali saindo do colégio, né, a gente vai escolher o que faz, escolhe daquele jeito completamente atropelado, sem se conhecer, sem conhecer o que são as atuações, né, de verdade, das profissões e tal, eu tinha pensado em fazer arquitetura, tinha pensado em fazer psicologia, pedagogia, enfim, ou seja, estava perdidaça, mas eu lembro que quando eu fiz o vestibular, aqui na URGS, hoje em dia acho que não tem mais essa opção, a gente colocava a chamada opção 1 e a opção 2. E a minha opção 2 era artes visuais, então, se eu não passasse em medicina, eu faria artes visuais, não sei de verdade se eu acabaria, não sei o que que aconteceria, mas assim, já na saída do colégio tinha esse desejo, tanto que eu fiz aquele teste, agora eu não lembro, mas é uma prova de desenho que acredito que hoje em dia não tenha mais, mas mesmo em curso 2 era necessário fazer essa tal prova. Então, eu localizo um pouco aí, sabe, numa ligação muito grande com a música, a partir dos meus amigos, com as artes visuais, nem tanto, com as artes visuais, eu lembro muito de uma exposição que a Tete nos levou para ver, na Casa de Cultura Mário Quintana, isso eu lembro que foi no primeiro ano, eu estava então com 15 anos, 14, 15 anos, e era uma exposição de arte contemporânea, e eu lembro que eu achei tudo aquilo, assim, muito esquisito, mas muito interessante, assim, muito não sei o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo aquilo me fisgava, assim, e a partir de então, assim, quando eu comecei a, sei lá, visitar museus e exposições, eu tinha uma coisa, assim, é curiosa até, assim, de quase que uma crença de que eu aprenderia um pouco por osmose se eu ficasse na frente de uma tela olhando, 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 sabe, se eu ficasse tentando, assim, fazer uma varredura naquilo e ao mesmo tempo tivesse um tempo de exposição, sabe, como se esse tempo de exposição fosse surtir algum efeito, assim. Então, é um pouco por aí que eu localizo, não sei se eu fui precisa, assim, suficientemente, mas é um pouco por aí que eu localizo um germe, assim, desse interesse, enfim. Ótimo! E queria prosseguir aqui, então, e fazer uma pergunta, claro, sobre essa graduação, né? Você faz a graduação em jornalismo e eu vasculhando aqui a sua vida entre, claro, currículo Lattes, Googles, etc., vi que entre 2002 e 2003 você trabalhou na Fundação Iberê Camargo como editora. E aí, na minha cabeça, eu criei toda uma narrativa que ali, de certa maneira, né, que você começou a trabalhar, né, efetivamente, escrevendo, editando publicações sobre arte. Então, queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi essa relação entre o jornalismo e as artes visuais ou jornalismo cultural, digamos assim, de forma mais ampla. Sim. Então, foi o seguinte, quando eu, bom, saí da medicina, né, e aí eu primeiro decidi sair da medicina pra depois decidir o que eu faria. E aí eu seguia com aquele leque grande de opções, mas eu pensei no jornalismo porque eu pensava assim, putz, o jornalismo é uma formação, primeiro que eu olhei o currículo, eu não cometi o mesmo erro quando eu escolhi medicina. Quando eu escolhi medicina, eu não olhei o currículo, sabe, assim, as disciplinas que tu vai ter. E eu lembro que quando eu recebi aquele material das disciplinas, logo depois de fazer a matrícula na medicina, eu fiquei, assim, estupefato, eu achei aquilo interessantíssimo, porém zero tesão, assim, sabe, interessante, mas, enfim. Aí quando eu decidi sair e escolhi o jornalismo, foi um pouco pensando assim, bom, eu vou escolher algo que mantenha o meu leque muito amplo, porque efetivamente eu não sei se eu quero ser, se eu quero trabalhar com crianças, sabe, sendo professora, se eu quero trabalhar, se eu quero ser arquiteto, não sei, então eu vou, assim, um pouco aprendi que não era ali que eu ia super definir as coisas. E aí, no jornalismo, também ficou claro no início, pra mim, que não era tanto jornalismo de redação, depois eu cheguei a trabalhar, eu trabalhei mais ou menos três anos numa revista de cultura chamada Revista Aplauso, uma revista, revista impressa mesmo, enfim, editada via Lei Rouanet e a LIC RS, além de Incentivo à Cultura RS, então, que nasceu numa leva, assim, de revistas regionais voltadas à cultura, e, mas, enfim, ainda falando do jornalismo, quando, logo de início, eu me dei conta que não era tanto redação, né, que me interessava, aí eu fui fazer iniciação científica, gostei muito de trabalhar com teoria da comunicação, com estudos culturais, tinha uma linha de pesquisa que eu me interessei muito, que era sobre a proteção à infância, a relação entre infância e mídias e tal, e aí eu terminei, fiz dois anos de iniciação científica logo que eu entrei, e aí eu fiz uma, uma, uma viagem, fui trabalhar, fui ser estagiária na Rádio Vaticano, na época do jubileu, e aí aproveitei pra fazer uma temporada, assim, fora, fiquei três meses entre a Itália e a França, e quando eu voltei, um amigo meu, que me conhece muito bem, um grande amigo até hoje, assim, que é jornalista e é professor também, me disse, ó, tem um estágio na Fundação Iberê, e eles estão procurando alguém que faça jornalismo e que goste de artes visuais, se tu te interessa, eu, super, tô dentro, vou lá, mandei meu currículo, parará, e daí trabalhei como estagiária, primeiro na Fundação Iberê, como estagiária do site e da assessoria de imprensa, assim, quando a Fundação Iberê existia na última casa em que o Iberê viveu, né, lá no bairro Nonoai, onde ele tinha também o seu ateliê e tal, bem antes, isso era 2000 e, sei lá, quando é que era isso, 2000, isso era 2000, ano de 2000, e a Fundação só foi, só foi ser inaugurada, né, quer dizer, ela já existia, mas o prédio só foi ser inaugurado em 2008, se eu não me engano, então eu passei esse tempo trabalhando como estagiária, quem editava o site era a Paula Ramos, que é curadora também, professora do Instituto de Artes, e trabalhei com ela, adorei o trabalho, adorei, adorei, adorava, assim, eu, junto com ela, né, vi o site ser construído, o site da Fundação, então achava aquilo legal, pensavam não só as notícias da Fundação, porque a ideia, o site tinha uma revista sobre arte moderna e contemporânea, uma revista digital, e para além disso, tinha toda a parte institucional, e também sobre a vida do Iberê, e eu trabalhei junto com a Paula na construção de todos esses textos, né, do site, e foi super, puxa, super legal, eu amava, eu achava assim, barra, que baita sorte, ter rolado essa história, né, na verdade ali, eu não vislumbra, até então, eu não vislumbrava a possibilidade de trabalhar com jornalismo, mas quando eu entendi que existia ali alguma coisa que eu nem sonhava que existisse, né, de trabalhar com jornalismo voltado às artes visuais, bom, achei o máximo, aí a partir desse trabalho, depois, a Aplauso acabou me chamando para, eu acho que o estagiário, eu estagiei primeiro na Aplauso e depois me chamaram, então, foi isso, a Paula Ramos, a mesma Paula Ramos, era a pessoa que cobria artes visuais na revista, ela acabou saindo e aí me chamaram para, para cobrir essa vaga, né, digamos, então, eu fazia as pautas de artes visuais na Aplauso, mas também fazia, eu lembro que eu tinha pautas de culinária, pautas de história, culinária é mais um registro mais cultural, digamos, mas pautas de história também que eu adorava fazer e foi assim que eu me embrinhei nas artes visuais, que eu entendi que existia uma possibilidade de escrever sobre a arte, de, né, de visitar exposições e escrever sobre elas e ser paga por isso, de fazer entrevistas com artistas, com curadores e foi a partir um pouco disso que eu acabei, quando eu terminei o jornalismo, então, decidindo fazer o mestrado em artes, né, e aí unindo um pouco, enfim, duas coisas que estavam naquele momento se apresentando como possibilidade, assim, é, mas claro, naquele momento, assim, não havia nem um pouco, assim, no horizonte a ideia de atuar com curadoria, era, era, bom, vou finalmente me voltar a estudar esse campo, né, vou finalmente me voltar a isso e, enfim, e naquele momento, assim, assim como sigo adorando, sigo adorando entrevistar, sigo adorando, quando eu faço isso no campo da pesquisa, né, sigo adorando escrever, mas, e sigo adorando um pouco a, enfim, uma certa rapidez, assim, que o jornalismo tem que ter, né, em linkar histórias, em linkar momentos, em, né, entender contextos e tal, então foi um pouco, assim, que eu passei, digamos, assim, pelo, pelo jornalismo. E o que que você pesquisou no, no mestrado? Claro, eu sei, enfim, eu investiguei já que, eu queria que você contasse um pouco sua pesquisa do, do mestrado. Então, no mestrado foi, foi curioso, assim, porque eu entrei com um projeto e mudei completamente, eu entrei, assim, não é que eu, sabe, assim, peguei uma parte do projeto, não, eu mudei da, eu entrei com um projeto que, que depois ficou claro que não, não era pra mim, assim, que era, como é que era? Ah, pra pensar os impactos da lei de incentivo a cultura do Rio Grande do Sul no campo da arte, no sistema da arte, esse era o meu projeto. Na minha primeira aula com a Mônica Zelinski, que depois veio a ser, que também é, enfim, uma super teórica no campo da arte, professora, hoje em dia, aposentada, mas é professora do, eu acho que ela nem tá mais no programa de pós-graduação ou tá, enfim, não sei, mas depois veio a ser minha orientadora no doutorado. Fato é que, na primeira aula com ela, era uma disciplina chamada Leituras das Obras de Arte, aquele momento em que todo mundo fala do que vai pesquisar, né? Ah, qual é o teu nome? O que que tá pesquisando? E eu falei aquilo. E a Mônica já me conhecia da aplausa, eu já tinha entrevistado ela mais de uma vez e tal. E aí eu falei meu projeto e a Mônica disse assim, Fernandinho, tu me desculpas, mas eu preciso te dizer, este projeto, tu tens, tu tens tanta possibilidade, e daí ela me falou uma coisa que foi chave, assim, chave, sabe, agradeço super a ela. Ela disse assim, Fernanda, por que que tu vai fazer um projeto sobre lei e sistema se tu tá vindo fazer um mestrado pra te embrenhar no campo da arte, assim, sabe? Pra olhar pra trabalhos artísticos, pra olhar pra, né, pra olhar pra arte, assim, finalmente, não tanto pra olhar. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, né, minha orientadora foi a Blanca Brits, não era ela, mas aquilo ficou, assim, colou em mim, e eu me dei conta que ela tinha toda razão, assim, que se a minha ideia era me embrenhar nesse campo, eu fazer algo que era muito mais do campo da sociologia, da arte, vamos dizer assim, né, que seria algo interessante e hoje em dia segue sendo, seguiu sendo muito interessante, inclusive, pra dissertação que eu fiz, a ideia do sistema da arte, o modo como ele opera, enfim, ou de sistemas da arte, ou de ecossistemas da arte, mas, enfim, mas aquilo ali tinha uma dureza que eu não precisava ter, né, o que era interessantíssimo que eu pudesse me despojar dela. E aí, eu acabei indo pra um tema completamente diferente, como eu disse, que era, que foram os coletivos de artistas surgidos entre meados dos anos 90, mais ou menos entre 95, né, eu acabei fazendo esse recorte de 95 a 2005, e a relação deles justamente com o sistema das artes, porque, primeiro, eu pensei, bom, era, a gente tava vivendo naquele momento um boom de coletivos, a gente, né, assim, teve uma série de matérias, seja na Folha, seja, sei lá, no Estadão, enfim, o próprio, a revista Número fez um número dedicado um pouco também a esses coletivos, pensando eles no campo do sistema da arte, tá, eu lembro de uma matéria grande que a Juliana Monachese fez e que eu li, enfim, aquilo tava muito presente e era um pouco, pensando hoje, né, percebendo hoje em dia, assim, exatamente a minha geração, é, talvez um pouquinho mais novos, mas mais ou menos a minha geração produzindo a arte, é, entendendo como, como, como fazer, como fazer a arte e como fazer a arte existir, né, porque esses coletivos, a maioria deles operava no espaço urbano, no espaço da cidade, é, com trabalhos, assim, muitos deles de crítica ou de uma crítica social ou de uma crítica direcionada ao próprio sistema da arte e era, era algo muito, como dizia o, o Jailton Moreira, artista, e que foi um professor, assim, fundamental também na, na minha trajetória, assim, quando eu frequentei o Torreão, esse espaço que ele mantinha, manteve, né, por, acho que uns 16 anos com a Elida Tess, mas, enfim, o Jailton dizia assim, ai, tu te interessa pela arte da semana, né, não é nem a arte da década, nem a arte do ano, é a arte da semana, eu, olha, Jailton, é, nesse momento eu tô me interessando pela arte da semana, e, então, foi isso que eu pesquisei, assim, eu mapeei, na época eu mapeei mais de 70 coletivos brasileiros, entrevistei, entrevistar mesmo, assim, pessoalmente eu consegui entrevistar quatro deles, o Gia, da, de Salvador, o Laranjas, aqui de Porto Alegre, agora, o Poro, se eu não me engano, foi uma entrevista também, agora eu não me lembro, e os outros foram questionários, que daí eu mandava, né, por e-mail, e as pessoas respondiam, então, teve o Transição Listrada, lá de Fortaleza, o Urucum, de Macapá, sei lá, o Poro, de BH, que eu mencionei antes, o Grupo Empresa, de Goiânia, e por aí vai, e, tinha uma coisa, assim, na dissertação, um pouco de, de mapear esses agrupamentos coletivos numa história recente da arte, que foi, mais ou menos, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, buscava entender um pouco o que era o sistema da arte, e como é que esses agenciamentos coletivos tinham marcado a década de 90, aqui no Brasil, em outras partes também, e daí, quando eu falo agenciamentos coletivos, e iniciativas coletivas, são para além de coletivos, porque os coletivos, sendo aqueles grupos que, criam coletivamente, que propõem trabalhos de forma colaborativa, coletiva, enfim, e as iniciativas coletivas, podendo ser espaços coletivos, publicações, seminários, oficinas, caminhadas, enfim, o que for, fruto de um agenciamento coletivo de artistas, e eu, foi muito, foi super, assim, super rico, esse processo de entrar em contato, assim, com essa produção, e de pensar isso, que aos poucos eu fui me dando conta, que, assim, se por um lado, no discurso desses coletivos, existia um enfrentamento muito grande, uma confrontação, uma confrontação, e uma problematização muito importante do sistema da arte, tal qual ele estava, ele operava, ele estava colocado naquele momento, num momento de muita transformação, né, nos anos 90, é um momento em que o sistema da arte brasileira sofre uma transformação importante, assim, né, no sentido, enfim, levado pelas, justamente pelas tais leis de incentivo, né, no sentido de uma, uma profissionalização, institucionalização, ainda que precárias, e tal, mas, o que era, o que eu estava dizendo é que se, de algum modo, os coletivos se colocavam criticamente frente ao sistema, havia também um desejo de pertencimento a eles, né, então existia um sentimento um pouco ambivalente, assim, né, de confrontação, mas de também querer fazer parte, assim, e, enfim, foi, 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 foi interessante perceber, assim, questões como o desejo de troca, o desejo de compartilhar, a, a própria ideia de que a união faz a força, né, o que eu não conseguiria fazer sozinho em grupo, eu consigo, eu consigo, seja pela parte financeira, seja pela parte de bom, para tu colar um lambe na rua, não adianta tu estar sozinho, com a tua cola, que tu, né, tu precisa ter um, tu precisa ter gente para olhar se está vindo alguém, para passar a cola, outro que coloca, enfim, então, essa coisa da soma de esforços, e dessa, dessa atitude crítica e propositiva, que eu, que eu vi, assim, em frente ao sistema também, não era só uma crítica, havia uma proposição de outras maneiras, de operar, de outras maneiras de, em alguma medida, assim, não, 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 você, acho que em algum momento eu fui, eu romantizei um pouco mais, sabe, os coletivos, e, e sigo achando que eles têm uma baita de uma, um baita de um lugar, assim, vamos dizer, né, na história recente da arte, mas, enfim, é isso, um pouco, assim, para te falar um pouco da, eu falei que eu não era de devagar, mas eu estou um pouco, né, devagando. Agora, a pesquisa do, essa pesquisa do mestrado, né, ela que leva a essa curadoria que você faz junto, Gabriela Mota, chamada Campo Coletivo, que foi na Maria Antônia, em São Paulo, foi? Isso, eu queria que você contasse um pouco, assim, também fiquei na dúvida se essa curadoria seria a sua primeira curadoria, e também queria entender, porque logo na sequência, né, assim, logo na sequência, mas olhando, assim, os anos, logo na sequência, você começa a trabalhar também no Centro Cultural São Paulo, né, eu diria que você contasse um pouco sobre essa exposição, né, e essa mudança para São Paulo. Sim, então, foi assim, quando eu estava terminando, já escrevendo, já tinha feito as disciplinas, tudo, eu estava escrevendo a dissertação, e me mudei para São Paulo, eu estava na época namorando um paulistano, a gente resolveu se juntar, e fui para lá, e fui para lá com a missão de terminar, a primeira coisa a fazer lá era terminar a tal da dissertação, passei uns seis meses fazendo, e quando eu tinha recém terminado, eu não lembro bem, eu não lembro mesmo como é que eu conheci a Tânia Rivich, que na época trabalhava no Maria Antônia, já há muitos anos, eu não lembro como eu a conheci, mas eu já a conhecia, e aí numa abertura de uma exposição, ela me perguntou do mestrado, então, foi sobre isso que eu fiz, os coletivos, sei lá o que lá, por que você não pensa uma exposição para o Maria Antônia? E aí, e sim, esse projeto, o campo coletivo, a exposição campo coletivo, foi o meu primeiro projeto no campo da curadoria, junto com um projeto que eu também fiz, junto com a Gabi Mota, e com o Marcos Lontra, que é o, acho que chama Arte, Identidade Visual no Rio Grande do Sul, um projeto que já veio com esse nome, que o SESI nos chamou para, o SESI do Rio Grande do Sul nos chamou para tocar, um projeto de oficinas e tal, que também a gente gestou ao longo de 2007, ele aconteceu em 2008, e a campo coletivo foi meio, aconteceu em paralelo, assim, com isso. Enfim, a Tânia Rivich me chamou, e eu assim, na hora, eu assim, ah, poxa, interessante, ah, legal, vou pensar, tal. e aí eu fiquei depois pensando assim, caramba, como é que eu vou fazer uma exposição numa instituição, assim, né, numa instituição, né, assim, num espaço fechado, de artistas que trabalham justamente na cidade, assim, assim, né, eu posso inclusive fazer uma baita de uma bobagem, assim, né, uma, algo que vai totalmente de encontro ao que interessa, inclusive, esses coletivos, enfim, tal. Aí eu chamei a Gabi para conversar, Gabi, vamos pensar, olha só, surgiu isso, o que tu acha, tal, tal, Bom, a gente acabou, então, topando, né, o desafio, e resolvemos fazer uma exposição que fosse de verdade, que fosse, que fosse pensada coletivamente, sabe, que também ela espelhasse esse modo colaborativo e horizontal de operar, assim, e experimental também, né, que era algo próprio dos coletivos, e foi, e eu lembro que, assim, eram 27 pessoas, então, entre os seis coletivos, mais eu e a Gabi, e eu lembro que quando eu terminei aquela exposição, que foi muito, assim, foi uma baita de uma experiência, no fim, os coletivos fizeram, fizeram trabalhos especificamente para a exposição, e a gente também expôs registros, publicações, folhetos, cartazes, né, a gente deu conta de fazer uma espécie de espaço de pesquisa, assim, que a gente chamou de midiateca, em que ali se pudesse ter acesso a um pouco do que, que se fazia fora dali, e que também os coletivos se propuseram a pensar alguma coisa para aquele lugar, para aquela situação, e além disso, teve uma série de conversas ao longo, foram uns dois meses, mais ou menos, que a exposição esteve aberta, teve uma série de conversas, conversas no próprio espaço, tinha uma mesa grandona no espaço, tinha uma biblioteca também, que era parte do trabalho que a Graziella Conte e o Vitor César fizeram, né, com uma biblioteca mesmo, assim, livros, publicações, que tratavam do tema dos coletivos, mas eu lembro que quando eu saí daquela exposição, que foi demais fazer, mas também foi super cansativa, porque tudo era definido, né, coletivamente, então era, assim, sempre um esforço de estar, então vamos, claro que, obviamente, nem sempre todo, aliás, nunca todo mundo participava, né, assim, era sempre mais ou menos um ou dois de cada coletivo, que participava dos nossos chats online na cidade de Cacoal, que foi a cidade, foi o, sabe quando o Terra ainda tinha aqueles, sei lá, umas salas online, nem sei como é que chamava isso, a gente se reunia lá para conversar. Quando eu saí dessa exposição, eu pensei, barra, nunca mais eu vou fazer um projeto, assim, tão colaborativo, com tanta gente, e fato é que eu me envolvi depois em uma série de, de outros projetos colaborativos, e é o que eu mais sinto que funciona, assim, para mim, sabe? Inclusive, mais adiante, a gente, eu posso comentar, mas a última exposição que eu, que eu participei foi uma exposição feita a 16 mãos, mais ou menos, e, então, assim, digamos que eu não me vacinei, eu segui, segui entendendo que a coisa, que a coisa é difícil, mas que funciona bem. Tu tinha feito outra pergunta, né? Como é que eu... a gente perguntei, como é que foi essa passagem no Centro Cultural de São Paulo? Você trabalhou como curadora de artes visuais, né? Então, eu conheci o Martin Grossman desses seminários, simpósios, que a Daniela Bolsa organizava lá no Paço, porque o Fórum Permanente fazia uma relatoria e tal, eu tinha trabalhado fazendo alguns desses relatos e tatatá, e conheci a Carla Zacanini, porque eu tinha escrito sobre o trabalho dela para uma revista inglesa, fazia, sei lá, não sei quando foi que eu escrevi sobre o trabalho dela, mas foi tipo 2005, 2006, por aí. E aí, quando o Martin assumiu e chamou a Carla para ser curadora de artes visuais e ser também a diretora, né? A curadoria envolvia cinco curadorias e existia uma direção de curadoria. Ele chamou a Carla para ocupar dois cargos, a curadoria geral, vamos dizer, curadoria chefe, não tinha esse nome, mas vamos dizer, das artes visuais e esse cargo de direção das curadorias. Enfim, ele e a Carla me chamaram, então, para fazer parte da equipe ali das artes visuais e eu topei, assim, né? Na época eu estava... Não lembro bem o que eu estava fazendo. Isso foi 2008, né? Foi 2008. Ó, tu está sabendo melhor que eu. Foi no início de 2008, acho que sim. E na época eu tinha trabalhado um tempo no Sesc, tinha trabalhado um tempo, tempos curtos, assim, no passo das artes, na comunicação, no Sesc, na TV do Sesc São Paulo. Então, ainda estava um pouco, né? Assim, mais nesse campo ainda do jornalismo, né? De alguma forma. Enfim, eu super, assim, claro, eu fiquei meio assim, como é que eu vou dizer? É... Meio surpresa, inclusive, assim, sabe? Com o convite, porque era um convite confiança, assim, né? Era um convite... Inclusive, o cargo era um cargo, né? Em confiança, de confiança da prefeitura. Mas eu topei e... E pra mim, o Centro Cultural São Paulo foi uma escola num nível, assim, mas num nível, sabe? Porque tinha uma equipe muito legal trabalhando naquele momento. A Carla Zacanini, com quem eu aprendi e sigo aprendendo, assim, muito. É uma pessoa, uma artista e que tem um pensamento em curadoria também, muito, mas muito vivo, assim, e interessante. A Carla, o Guilherme Teixeira, que estava no educativo, junto com a Débora Bolsoni, que também, enfim, os dois faziam um trabalho muito legal e a gente atuava muito em parceria com eles. O próprio Paulo Monteiro, que fazia parte, daí já há muito tempo, né, da curadoria. A Mônica Calderon, que também fazia parte já há mais tempo. Na música, tinha o Juliano Gentili, enfim, tinha uma equipe muito legal. O Martin era um cara que dava muito carta branca, assim, sabe? Pra gente fazer, assim, não vou dizer carta... É, não, mas era carta branca, assim, claro que, né, inclusive teve momentos tensos ali, teve, acabou acontecendo uma censura mesmo ao trabalho do João Loureiro, que foi algo bem delicado, assim, super complicado e institucionalmente falando, e que acabou levando a saída da Carla, depois o Fernando Oliva assumiu, então, o cargo dela. Mas, enfim, tudo isso pra dizer, assim, que foi muito uma escola, porque tinha muito espaço, claro, tinha muita coisa ali que era um trabalho de produção cultural, né, um trabalho de fazer as coisas acontecer, caso das mostras do Centro Cultural São Paulo, que, bom, né, os artistas eram escolhidos através de um edital, de uma seleção, com um júri, tal, 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 e as mostras tinham que basicamente acontecer. Mas, junto com as mostras, existia o programa dos artistas convidados, que, nesses dois anos, a ideia trazida muito pela Carla era que os artistas convidados fossem convidados a fazer trabalhos especialmente para o contexto do Centro Cultural, levando em consideração seja a sua história, seja o seu entorno, as suas atividades, os seus públicos, os seus espaços, enfim. E isso aconteceu, né, tanto em 2008 quanto em 2009, e foi muito rico acompanhar a pesquisa desses artistas, assim, o jeito de olhar, os interesses, a maneira de atravessar o Centro Cultural que ia desde, sei lá, uma oficina de modelo vivo com todo mundo nu, inclusive, né, para além do só modelo que o Jarbas Lox fez, até o trabalho do João Loureiro que era uma foto da sessão de curadoria toda vestida de fantasma, né, com todo o mobiliário e algumas pessoas vestidas de fantasma, ou o trabalho do Marcelo Cidade que era uma, um outdoor, um outdoor transparente, um outdoor, né, na época do Cidade Limpa, do Kassab, então tinha, né, um questionamento, assim, disso. Enfim, a Rochelle Costa fez um trabalho lindo nos porões do Centro Cultural fotografando a maneira como as pessoas tornavam o seu espaço de trabalho um espaço também um tanto doméstico, né, botando ali uma foto, botando, fazendo, sei lá, um arranjo com sacos, embalagens de café, por exemplo, para dar um exemplo, e depois ela, essas fotos foram inseridas em displays que atravessavam os painéis expositivos do Centro Cultural, então teve esse programa, teve uma outra exposição chamada Passagens Secretas que a gente trabalhou junto com o grupo de críticos ali do Centro Cultural, a gente chamou o grupo de crítica a atuar também como curadores, chamando cada um deles um artista para trabalhar em diálogo com ele, e o mote dessa exposição Passagens Secretas que aconteceu em 2008, eu acho também, era justamente problematizar ou pelo menos assim, indagar formas, era partir um pouco desse estranhamento do público em relação à arte, tentar pensar trabalhos que tentassem lidar com isso assim, de algum modo, sabe, tentassem indagar esse estranhamento, atravessá-lo, facilitá-lo em alguma medida, mas num bom sentido, assim, enfim, foi uma exposição bem prazerosa também de fazer, mas prazerosa e trabalhosa, porque, de novo, eram dez curadores, dez artistas, então, sempre esses projetos assim, com muita gente, aqueles e-mails, na época, era ainda tudo só por e-mail, então, aqueles e-mails que tu mandava pra dez, e daí os dez retornavam, e daí tu tinha que ler tudo, e daí tu tinha que responder, sabe, assim, uma coisa difícil de gerir, né, mas muito instigante, porque tu tá em contato com maneiras de fazer diferentes, maneiras de se fazer perguntas, quem é que tava? A Luísa Duarte, a Clarissa Diniz, a Gabriela Mota, a Débora Bolsoni também chamou uma artista, o Guilherme Teixeira, acho que não, a Carla, eu acho que sim, eu, o Giba, o Gilberto Mariotti, o Jorge Menabarreto, também era, era um artista crítico, né, junto com o Giba, enfim, então assim, foi, foi uma baita escola, porque também foi, é, ah, foi entender todas as, as limitações, assim, que, que uma, que trabalhar numa instituição também, é, também envolve, assim, né, limitações no sentido, assim, o Centro Cultural São Paulo é uma, uma instituição do tipo, do tipo cruzeiro, né, transatlântico, assim, é uma instituição grandona, então assim, qualquer movimentação, é uma movimentação que tem que botar em marcha muita coisa para acontecer, ele não consegue ir para o lado, assim, sabe, assim, mudar a roda, e, e, e é uma, é uma instituição, assim, que envolve funcionários que estão ali há muitos e muitos anos e que estão habituados a trabalhar de um certo jeito, e aí tem alguém que chega, como era o caso do Martin, querendo fazer a roda girar um pouco mais, de uma forma mais dinâmica, enfim, e, e nova ou diferente, e aí isso causa uma série de, de questões, tinha as questões mesmo assim de, né, de ser uma instituição da prefeitura que está, portanto, submetida ao secretário da cultura, em alguma medida isso, isso aparecia, então foi também, assim, foi muito entender na pele, assim, esses meandros, sabe, essas limitações institucionais, esses bastidores, o tanto de negociações que envolve qualquer coisa que tu queira fazer dentro de uma instituição, sabe, é, claro, falando do campo da, qualquer coisa que tu quer fazer enquanto um curador de uma instituição, né, o quanto aquilo é sempre, vai sempre envolver muitas negociações e conversas e trocas e, então, nesse sentido, foi uma, foi uma escola, assim, bem, bem importante, assim, para além disso que eu mencionei antes, tinha gente muito, muito interessante, muito rica, muito viva, assim, acho que estava também todo mundo numa, numa fase, assim, é, com muito, muita, não só tempo, mas energia vital, para dedicar aquele projeto, sabe, então, assim, todo mundo brilhava o olho, assim, para fazer as coisas, falo, assim, de mim, da Carla, do Guilherme Teixeira, da Débora Bolsoni, do Gentilho, enfim, dessa galera que, que, né, que, que colaborou, que trabalhou muito junto, assim, levando a coisa, a própria Mônica. queria te fazer uma pergunta, então, que agora, quando você comentou, você falou sobre essa, sabe, sobre essa inicial, boa surpresa do convite, de estar ali, como era um voto de confiança, enfim, eu queria te perguntar, como é que foi para você, de repente, começar a assinar como curadora de exposições, né, assim, porque eu acho que, claro, né, a sua geração, é uma geração que viu outros curadores atuando, né, não é como, por exemplo, a geração do Marcos Lontra, né, que, de certa maneira, é uma primeira geração, ou uma segunda, talvez, começou a ser chamado de curador, né, eu queria te perguntar um pouco, como é que era, né, de repente, de um lugar, digamos assim, mais próxima à escrita e à pesquisa, você ser a curadora de alguns projetos, e como é que foi esse projeto, se eu entendi corretamente, que era uma espécie de exposição tríplice, né, Daniel Senizzi, Rochelle Costa e Ricardo Basbaum, os três, assim, em conjunto no CCSP. Então, pois é, nunca tinha me perguntado isso, assim, como foi, é, é, engraçado, porque, assim, quando eu comecei, eu acho, a assinar a curadoria de exposições, vai, é uma pergunta, não é, não é simples essa pergunta, assim, como foi para mim, porque é isso, assim, como tu disse, né, na minha geração, a gente tinha, assim, essa, não era exatamente uma carreira que estava colocada, não, isso não, não estava colocado, assim, naquele momento, para mim, de forma alguma, assim, né, nos primeiros dez anos ali, eu comecei, então, 2007, 2008, não, não existia, eu não vislumbrava a ideia, de, de que poderia ser possível atuar como curador e curador, né, como curador e curadora ser a principal atuação, né, profissional que eu eventualmente pudesse ter, isso não estava, não estava colocado, assim, mas eu acho, sabe o que, Rafael, agora pensando, que, para mim, aquilo era mais uma possibilidade de atuação no campo, sabe, naquele mesmo momento, eu lembro que eu passei o ano de 2007 inteiro, trabalhando para o Tomi Otaki, nos chamados cadernos do olhar, que eram os cadernos educativos, que o Instituto Tomi Otaki produzia a cada exposição, e eram cadernos feitos, assim, com muito, mas muito cuidado, assim, sabe, um cuidado minucioso de texto, de imagem, de diagramação, eu lembro que a gente passou o ano inteiro fazendo três ou quatro cadernos, se eu não me engano, então, realmente era um trabalho, assim, enfim, minucioso mesmo, então, eu acho que naquele momento, assim, eu tinha atuado como, na assessoria de imprensa de instituição, que foi no caso do Passo, e no caso da Fundação Iberê, eu tinha atuado fazendo textos críticos para uma ou outra revista, ou para o próprio Passo das Artes, que eu fiz parte do grupo de crítica, eu tinha atuado, sei lá, na relatoria do Fórum Permanente, algumas vezes, então, eu acho que eu me sentia, tinha feito mestrado, tinha escrito textos, sei lá, um pouco mais teóricos e tal, eu acho que eu me sentia ali muito assim, experimentando mais uma possibilidade de atuação, sabe? Assim, como mais um atravessamento possível desse campo que me interessava, ou dessa atividade, melhor dizendo, dessa prática que me interessava, que era estar perto da produção artística, estar perto da arte, estar perto de trabalhos de arte, e fazer alguma coisa a partir deles, assim, então, eu acho que para mim era muito isso, era mais uma atuação possível, não é? Eu não vi aquilo como assim, ah, estou fincando o pé, eu não sei, agora, tu falou que tinha algo de sessão psicanalítica, mas pensando, eu acho que a minha trajetória tem bastante disso, sabe? De não fincar o pé numa coisa, assim, ah, é isso que eu vou fazer, vejo um pouco assim também a minha atuação na universidade, sabe? Eu não vejo ela como uma assim, ah, a minha atuação tem a ver com isso, que vai ser assim, sabe? Não, não, assim, não vejo. Então, eu acho que quando eu comecei a assinar, talvez não tivesse esse peso de assim, poxa, agora tem, porque era mais uma experimentação possível de como, como trabalhar com arte, né? E fazer arte, e ajudar a fazer arte acontecer e ser compartilhada. Eu acho que eu sentia um pouco assim, e ainda sinto. Olha só, já que a gente comentou um pouco sobre processos colaborativos, né? Desde o seu mestrado até também a sua experiência bem coletiva no CCSP, óbvio que a gente poderia falar três horas só sobre isso. Eu queria que você contasse a sua experiência na Binal do Mercosul, que, claro, foi a primeira Binal do Mercosul que eu visitei. Eu lembro perfeitamente, na Casa M também, lembro de uma performance que eu já falei sobre ela, numa entrevista com alguém de Porto Alegre, que eu não vou lembrar quem é nesse momento, mas que a pessoa até me falou qual era o nome da artista, mas era uma performance que tinha a ver, era uma mulher que ela cortava carne, tinha uma relação com a carne, ou de cozinhar a carne, ou de só de cortar e bater na carne, uma coisa assim. Oi? Tu viu na Casa M essa performance? Isso, foi na Casa M, foi na Casa M. Isso, acho que sim. E aí, enfim, essa Binal do Mercosul me marcou muito, particularmente. E lembro também de uma grande amiga minha que participou da Binal, que na época falou da colaboração contigo, que foi a senhora Maiana Redim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi essa experiência, que eu imagino que foi muito importante, né? E, claro, eram muitos curadores, muitas pessoas, muitos espaços. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Ah, então, assim, junto com o Centro Cultural São Paulo, a Oitava Bienal também foi uma escola, assim, fundamental, mas fundamental, assim, que me marcam, né? Junto com o Centro Cultural, até hoje, assim, estão muito presentes de alguma medida, assim, em alguma medida na forma como, enfim, eu olho para o campo da arte e atuo nele, né? Porque a Oitava Bienal, ela teve muitas coisas muito legais, assim, de trabalhar. Primeiro que ela tinha uma equipe curatorial demais, assim, que era muito diferente, né? O José Roca, como curador geral, o Pablo Helgueira, que era o curador pedagógico, um curador e artista também mexicano, Aracia Amaral, como curadora convidada também, hiper trabalhando junto, mas também um caráter de homenagem, assim, né? Um tanto, a participação dela. O Cauê Alves, a Alexia Tala, do Chile, a Paola Santos Coi, do México, e eu como curadora assistente. E, assim, o José Roca tem um jeito de trabalhar muito bacana, assim, porque ele, primeiro que ele também tem essa coisa da carta branca, assim, da confiança, vai lá, toca, toca aí, ó, tudo é muito conversado, muito conversado e debatido, mas no momento que tem que ser tocado, vai lá e toca. E as reuniões, a gente fez muitas reuniões curatoriais, assim, que duravam seis, sete, oito dias. Se eu não me engano, foram seis ou sete reuniões dessas, tá? Ao longo, porque é esse jeito do Roca trabalhar, assim, a gente tem que conversar, a gente tem que estar juntos, a gente tem que debater. Então, assim, desde as viagens de pesquisa que todos os curadores fizeram, eu fui para Costa Rica e para o Panamá. E, assim, desde poder fazer essa viagem de pesquisa, preparar a viagem, chegar lá com uma série de visitas a ateliê marcadas e outras tantas que, né, tantas que vão acontecendo ali no momento e tal, até trazer, então, os artistas e debater, tanto artistas locais quanto artistas, né, sei lá, brasileiros, enfim, ou a partir dessas viagens e debater a participação ou não deles, né, no projeto, quanto pensar, desenhar cada um dos sete projetos que compuseram a Oitava Bienal, foram sete, entre mostras e ativações, como a gente chamava, né, cadernos de viagem, a Casa M, Continentes, a principal exposição em número de artistas que era geopoéticas, enfim, foi um exercício muito rico justamente de entrar em contato, assim, entrar em contato em vivência mesmo, sabe, com jeitos de pensar a curadoria bem diferentes, assim, né, pontos de partida diferentes, tanto em termos de trajetória, quanto em termos de localidade, né, em que esses curadores atuavam e tal, e assim, teve uma coisa que foi muito legal, que o grupo deu muito certo como grupo, sabe, porque, bom, não é sempre mesmo que isso acontece, mas tinha uma coisa de uma generosidade e de um acreditar no projeto, assim, o que eu acho que muito disso tem a ver com José Roca, ele é um excelente líder, assim, ele tem essa característica, assim, essa qualidade, eu diria, né, assim, de agregar as pessoas, de chamar para perto, de envolver de modo que o projeto seja teu também, né, de verdade, não como um discurso, mas que ele seja teu de verdade. Então, assim, para além disso, trabalhar perto da Mônica Hoff, que eu já conhecia e, né, já era uma amiga, mas trabalhar com ela tão perto, especialmente mais na Casa M, trabalhar com uma série de pessoas que fizeram parte ali da equipe da Bienal e que eu tenho amigos, eu estava recém voltando para Porto Alegre, né, eu tinha voltado, sei lá, fazia três semanas quando eu recebi o convite para fazer parte, então, foi uma maneira, depois de cinco anos, né, em São Paulo, então foi uma maneira de voltar a Porto Alegre assim, com muito rica, assim, em termos de estar em relação com muitas pessoas, né, tanto artistas quanto, sei lá, mediadores, quanto as pessoas da comunicação da Bienal, quanto as pessoas do, como chama, do projeto, enfim, da documentação da Bienal, do educativo, etc. E, claro, teve a experiência da Casa M, que é uma experiência assim, muito, muito, muito cara, assim, a mim e a muita gente, que foi o projeto, assim, dentro do grupo de curadores, cada curador ficava responsável por tocar um projeto, por acompanhar de perto, né, e tocar um projeto. e a Casa M tinha que ser um curador que morasse aqui, por motivos óbvios, né, porque ela foi, foi uma, um espaço que aconteceu, que durou, teve uma duração de, né, ficou sete meses aberto, então ele abre antes da grande exposição, abre e fecha depois dela fechar, e tinha muita coisa para botar em marcha para que a, para que a Casa M pudesse acontecer, porque finalmente era um espaço de arte, né, assim, enfim, com todas as complexidades de um espaço de arte que tem que funcionar todos os dias, que tem que ser construído do nada, né, que tem que, enfim, seja em termos arquitetônicos, seja em termos de programação, pelo menos uma programação de partida, assim, que é o que a Casa M se propunha a ter, e foi de novo um trabalho hiper coletivo, porque tinha essa coletividade dos curadores, tinha a coletividade de um conselho que a gente chamou para fazer parte, para ajudar a pensar um pouco esses programas de base da Casa, tinha a coletividade da, o educativo era muito parte da Casa M também, então, a Gabriela Silva, a Mônica Roff estavam ali muito perto, a Paula também, que era a produtora executiva da Casa, né, então tinha uma equipe, tinha outra coletividade que era essa micro equipe que fazia as coisas acontecerem na casa, e tinha, né, algo que era muito importante para a Casa, que era assim, bom, a Casa M era um espaço da Bienal, com ares de um espaço independente, no sentido de um desejo pelo experimental, de um desejo, de um desejo, assim, de um enfoque muito mais em processo do que em, né, trabalhos acabados, enfim, tinha um atravessamento de linguagens, porque, num dos programas, por exemplo, a gente tinha escritor, bailarina, ator, dramaturgo, fazendo parte desse programa, que era uma espécie de residência na Casa, tinha uma residência de curadores latino-americanos, que vieram cada um para ficar uma semana, sete dias, fazendo pesquisa na cidade, enfim, então tinha uma série de projetos de ponto, assim, que, digamos, projetos de base da Casa, mas o desejo, a vocação da Casa era justamente estar aberta ao que a comunidade entendesse que fazia sentido a Casa ser, então, isso, a gente não tinha certeza se, obviamente, se ia acontecer ou não, né, porque, enfim, são mortes, são desejos, são intenções, mas o que a gente viu que aconteceu e que desembocou numa campanha chamada Fica Casa M, que foi liderada muito pelos mediadores, mas também por, né, por uma comunidade mais ampla, assim, que se formou em volta da casa, então, o que aconteceu foi que, realmente, vizinhos começaram a entender que a casa era um espaço de estar, era um espaço de ir lá e fazer uma pipoca na cozinha ou fazer um bolo, era um pouco, tinha aquele tanto de uma espécie de centro comunitário, né, um pouco centro comunitário, um pouco um laboratório, um pouco um espaço também de construção e compartilhamento de conhecimento, e teve, assim, acho que o programa mais bem sucedido em termos de público, assim, da Casa M, que era esse Duetos, em que a gente chamou 12 artistas de diferentes linguagens para acompanhar a casa, usar a casa como um espaço de trabalho e para desenvolver projetos em colaboração, mas com quem nunca tinha trabalhado antes, então, por exemplo, a Tatiana Rosa, que é bailarina, trabalhou com o Ianto Laitano, que é música, e eles desenvolveram uma espécie de performance, e a ideia era que eles apresentassem não algo, né, assim, ah, chegamos nisso, mas, assim, um frame do processo deles, né, assim, um frame daquele, e aquilo acontecia, essas apresentações aconteciam sexta sim, sexta não, e teve uma, a gente fazia contagem de público por questões de Lei Rouanet, né, para poder ir para relatório e tal, teve uma que a gente contou, agora, assim, foram mais de 1.500 pessoas que, obviamente, não entraram na casa, porque, conheceu a casa, a casa era pequena, mas que ficaram nos arredores, porque foi uma performance que um grupo de teatro fez, em parceria, agora, me foge, assim, qual foi a dupla que fez, mas foi um desses duetos que usou a escadaria que ficava em frente à Casa M como uma espécie de palco para fazer uma performance. assim, então, assim, e para além disso, teve escolas que, né, que visitaram e que propuseram oficinas, mediadores que propuseram oficinas que aconteceram lá, então, teve muito isso da casa ir se moldando aos usos que, que uma comunidade, né, que entendeu que aquela casa era dela também, foi, foi, foi construindo, né, esses usos, essas outras funções possíveis, assim, para a casa. E tinha algo que eu acho que era muito fundamental, assim, pensando no projeto da casa, né, no pensamento que está por trás da casa, é o quanto a casa também era uma espécie, ela reunia dois corações da, da Bienal, da Fundação Bienal do Mercosul, que é, por um lado, o projeto educativo, que aconteceu quase todo o projeto educativo daquela edição em alguma medida passou pela casa. É, e era um pouco, assim, a casa era um pouco o centro distributivo vamos dizer assim, do projeto educativo daquela edição. Por outro lado, além do projeto educativo, ela trazia o centro de, agora eu não lembro como se chama, mas como se fosse o centro de documentação da Bienal, que é outro coração importante, já que a Bienal é uma exposição, né, efêmera, enfim, ela acontece a cada dois anos, se arma tudo, se arma, né, o circo e se fecha o circo e o que fica é o que fica registrado, documentado. e existe esse espaço de documentação, né, lá, mas esse espaço de documentação fica lá no 12º andar de um prédio, né, que tu tem que marcar um horário, que não é, e o que a gente fez foi trazer parte disso pra dentro da casa, que era essa espécie de biblioteca que tinha ali no 2º andar. Então, eu acho que tinha algo que a própria Fundação Bienal não conseguiu, agora falando enquanto instituição, não a curadoria daquela edição, mas a instituição não conseguiu entender do que se tratava de verdade, sabe, aquele projeto, não só no sentido de da Casa M ser uma espécie de solução, entre aspas, pra essa crítica que a Fundação Bienal sofria e segue sofrendo, né, agora de uma maneira diferente, mas assim, pra esse caráter paraquedas, né, de a cada dois anos ela pousa aqui, absorve um orçamento astronômico pra cena local, né, que acaba, sim, deixando outras estratégias descobertas, porque ela absorve muito via leak, via Ruanet, enfim, e aquilo acontece ali em dois, três meses, no máximo, e depois. É evidente que isso tem uma série de outras implicações e efeitos, né, em termos de formação, em termos de profissionalização, em termos de formação do olhar, etc, etc, né, eu não acho que seja um projeto que não tenha sua importância, mesmo sendo um projeto bianual. A questão é que ela sofria essa crítica importante, assim, né, desse caráter meio paraquedas, e a Casa M, ela poderia, em alguma medida, responder a isso, né, sendo um espaço, não digo permanente, eu não acho que faz sentido, mas um espaço que pudesse ter acontecido por um tempo um pouco mais expandido, assim, né, pudesse ter experimentado outras formas de existência da Fundação Bienal do Mercosul em Porto Alegre, para além dessa existência bianual, que era algo que o próprio projeto educativo já vinha querendo fazer, né, com a ideia de um projeto educativo permanente, a partir da sexta Bienal do Mercosul, do Gabriel Pérez Barreiro, com a curadoria educativa do Skamnitzer, enfim, então, eu estou dizendo isso porque eu acho que é importante, assim, falar do quanto a Casa M foi um projeto muito bem sucedido, eu diria, assim, em muitos aspectos, no que diz respeito à relação com os artistas, eu acho, com os públicos, com aquele lugar, com aquele contexto, mas não foi um processo, não foi um projeto finalmente tão bem sucedido em termos da própria fundação, assim, né, que não se mostrou aberta nem a, nem a, nem a escutar o projeto que a gente fez de continuidade, né, a gente chegou a fazer um projeto de continuidade e chegamos a, a comunicar isso através do Roca ao presidente na época e o presidente não quis sequer olhar esse projeto, então... É uma pena porque eu resolvi, claro, te perguntar também isso para a Casa M, não só porque você trabalhou no projeto, fez a curadoria, mas também que eu tive lá, eu lembro que foi uma das primeiras bienais que eu fui na vida, assim, fora da Bienal de São Paulo, que eu ia ali já desde a universidade, eu lembro de sentir essa energia também de estar todo mundo ali e dessa escadaria que você falou que é muito próxima e lembro também disso, dessa edição do Roca para você poder fazer muitos deslocamentos a pé e era um momento, assim, maravilhoso, né, pré-Facebook, pré-Instagram, pré-WhatsApp, pré-Uber, pré-tudo isso, então você meio que, né, como eu nunca tinha tido a Porta Alegre antes, foi a primeira vez que eu fui, eu meio que tinha que me virar com o mapa mesmo, então era uma experiência, é louco isso, né, porque faz dez anos esse ano, né, e olhando assim parece que faz, né, décadas, assim, na minha cabeça e como muita coisa mudou, né, ou seja, como que essa ideia da casa também, né, possibilitava esse encontro de qualquer pessoa entrar e a pessoa sair, né, então tinha uma coisa que me parecia muito forte quando eu estive lá, né, isso é uma sensação que eu nunca, nunca esqueci, a sensação de estar lá na Casa M, assim. Agora, e é uma lástima, claro, que a Fundação Bienal não tenha lido e não tenha entendido um pouco a importância de como isso poderia ser uma reverberação institucional ali, enfim, algo que saísse, né, dos muros do escritório, digamos assim, da Fundação Bienal. Agora, eu achei interessante te escutar, porque, caminhando aqui para um final já, você fez um doutorado, se defendendo em 2015, você pensava muito a ideia de crítica institucional, e aí, desde 2016, se não estou enganado, você está dando aula, né, professora concursada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, eu estou explicando porque nem todo mundo quando a gente fala URGS associa a Federal do Rio Grande do Sul, né, porque tem isso de comer o F, e dando aula num departamento que dialoga com museologia, no Parlamento de Museologia, de Patrimônio, enfim. Então, eu fiquei pensando até que ponto, né, a Casa M também não foi importante para esse seu interesse, claro, que tinha lá desde os coletivos em crítica institucional, e como que agora você dando aula para um curso de museologia, né, e como que essa crítica institucional também não pode afetar as suas aulas, a sua visão de curadoria e de museologia, né? Claro. Legal a tua pergunta, Rafael, porque, assim, eu sinto que agora está fazendo, agora em fevereiro faz cinco anos que eu comecei a dar aula no curso de museologia, né, e da URGS, que é um curso de museologia, assim, né, museologia no campo da história, no campo das artes, no campo da ciência, enfim, né, não é museologia e arte. E, para mim, assim, os meus primeiros, eu diria que os meus primeiros dois, três anos, eu diria, foi muito, assim, entender o que que eu podia, assim, entender que contexto era aquele, porque eu não venho do campo da museologia, né, eu tenho muitos colegas que são museólogos, outros colegas que vêm da história, eu tinha uma colega que vinha da arqueologia, e não há ninguém no curso que venha do campo das artes, eu sou a única professora que vem das artes, então, para mim, os primeiros anos foi muito entender, assim, bom, que contexto é esse, o que que eu posso fazer nesse contexto, que tipo de conhecimento eu quero, saberes e conhecimentos eu quero construir e fazer circular aqui, né, compartilhar, o que que faz sentido para esse lugar e para mim, né, ao mesmo tempo. E, eu sinto que eu só consegui, comecei a chegar nesse, no que faz sentido, pelo menos agora, assim, nesse momento, isso tudo, né, assim, a gente não falou ainda nisso, a não ser pela passagem da carreata aqui para o impeachment, mas, assim, a gente, isso, eu entrei no início de 2016, então, foi bem nesse momento em que o nosso momento, a nossa situação, assim, institucional no Brasil se agravou, né, de uma maneira, assim, trágica, a gente pode dizer, assim, né, a gente vive um contexto político que nos atravessa diariamente, né, de uma maneira, assim, a nos interpelar e a nos chamar a responder de alguma forma para além do medo, porque, assim, é um contexto de, eu, pelo menos, assim, me sinto em muitos momentos muito medo, assim, mas muito medo mesmo e tem um esforço constante de, né, de fazer com que esse medo não seja o afeto que mais me afete, né, o que mais afete o que eu faço e acho que eu ainda bem tenho conseguido dar conta disso, mas de qualquer maneira esse atravessamento, ele é constante. Tudo isso para dizer que eu comecei a, assim, a entender, tentando pensar nessas questões como tu trouxe, né, de crítica institucional ou de crítica em âmbito institucional, de problematização da instituição-museu, que é algo que, no próprio campo da museologia, especialmente, a gente tem, ali, a partir dos anos 70, dos anos 80, movimentos como a nova museologia ou a museologia crítica, enfim, movimentos que vão colocar o museu em perspectiva, indagá-lo, problematizá-lo, etc. E são questões que eu, né, acabo, assim, me aproximando bastante, seja na minha pesquisa, seja na sala de aula, mas, assim, eu te diria que tem dois lugares, mais ou menos, que eu estou chegando, assim, a entender como lugares interessantes de atuar, assim, na faculdade onde eu dou aula, que é, por um lado, eu comecei, assim, a trabalhar com disciplinas que, uma delas que desenvolve um projeto de curadoria, um projeto curatorial compartilhado, compartilhadamente, entre professora e alunos e artistas também, né, eu fiz uma edição, eu já dei essa disciplina mais vezes, mas a primeira vez em que eu entendi que era mais interessante fazer um projeto coletivo e não projetos individuais dos alunos, que ficariam apenas, né, escritos enquanto projetos e não seriam colocados necessariamente, assim, na roda, foi em 2019, daí no final de 2019 a gente abriu, então, uma exposição chamada Entre Pátios, que reunia três artistas, o Antônio Augusto Bueno, a Marília Bianchini e a Mardes Ritter, artistas que foram elencados a partir de uma, de uma estratégia estratégia de convites em cadeia que o Gabriel Pérez Barreiro tinha usado lá na Sexta Bienal do Mercosul, numa mostra chamada Conversas, a gente convidou a Marília Bianchini, inicialmente, os artistas, as alunas, eram só mulheres, doze mulheres, elas, eu apresentei algumas artistas para elas, mulheres também, e a partir dessa apresentação elas elegeram uma artista e esse foi o nosso primeiro convite. A Marília Bianchini, então, escolheu, convidou o Antônio Augusto Bueno, que escolheu, que convidou a Marlies Ritter. E a gente visitou os ateliês desses artistas, a gente conversou com eles, visitamos uma exposição da Marília Bianchini e fomos, aos poucos, compondo uma bibliografia, textos, questões que atravessavam o trabalho desses três artistas, tentando, é um pouco assim, a partir dessa rede de convites a gente foi tentando entender bem o que que interessa, para onde é que a Marília Bianchini olha quando ela olha para o trabalho do Antônio Augusto Bueno, o que que linca esses trabalhos, o que que é interessante se produzir a partir, se produzir em termos de pensamento, a partir da reunião desses trabalhos. E aí a gente fez uma pequena, pequeníssima biblioteca também, na exposição, assim, com esses textos. A ideia inicial era que a gente fechasse essa conversa com o quarto artista, mas a gente acabou coletivamente decidindo que a gente ia fechar com a biblioteca no espaço. Montamos a exposição, fizemos uma conversa com os artistas, enfim, foi um trabalho, fizemos uma... Foi aí que eu comecei a usar o Instagram, apenas em 2019, porque as minhas alunas disseram, não, nós temos que ter um perfil da exposição. E eu, claro, eu já tinha o meu perfil, sei lá, lá desde 2011, acho que da época da Bienal, mas nunca tinha postado nada. E aí eu, bom, vou lá entender o que que é isso, né, de, assim, finalmente. E aí fizemos uma... A gente entendeu que o perfil no Instagram ia ser a documentação do processo e da própria exposição, então tá lá, né, nesse perfil entrepátios, todo o processo, a documentação. Fizemos um caderno de leituras também, para além das bibliografias, a gente reuniu uma série de poemas que a gente entendia que conversavam com os trabalhos. E foi uma experiência que me deu muito, assim, mas muito brilho no olho, sabe? Assim, muito... E de forma muito, assim, compartilhada com as alunas, sabe? Assim, os retornos que eu recebi de dar coisa a fazer sentido para elas, delas, então, entenderem bem o que que é um ateliê de art... O que que pode ser um ateliê de artistas? O que que é conversar com um artista? O que que é um artista querer expor? Quais são as preocupações que, né, que permeiam o trabalho, né, de um artista quando ele vai expor em um lugar? Então, tudo isso, assim, foi uma experiência realmente muito rica para mim e pelos retornos que eu recebi para as alunas também, assim, algo que... Que fez sentido para elas, assim, é um pouco, né, tornar esse... Essa... Essa graduação que tem, sim, momentos de atividade prática e não são poucos, mas, assim, não exatamente no campo das artes, né? Então, trazer um pouco desse... Do que é o... Do que é atuar nesse campo para dentro, né, da própria formação da graduação. Para além disso, e aí falando mais no âmbito da pesquisa, claro que, enfim, tem outras disciplinas que eu atuo e que eu também venho entendendo outros jeitos que para mim fazem mais sentido, né, de dar aula, que tem muito a ver com levar os alunos mais a campo, sabe? Seja... Seja... Mesmo agora na pandemia, trazer mais convidados para conversar, convidados de... Um pouco como tu faz, assim, de diferentes origens, de diferentes interesses, né, com diferentes perspectivas e jeitos de atuar, fazer, claro, visitas a campo, a museus, reserva técnica, exposição, ateliê, etc. Isso cada vez mais eu fui entendendo o quanto isso... Que parece uma coisa meio óbvia, mas para mim não era tão óbvia, assim. O quanto isso é fundamental, sabe, nessa atuação. Isso sem falar, enfim, do quanto eu percebo que é importante cada vez mais que o contexto... Que esse contexto político e de tensionamento, né, de uma série de lutas, seja no âmbito de questões de raça, de questões de gênero, de questões sociais, o quanto eu também, para mim, está ficando mais, assim, cada vez mais claro o quanto isso também precisa atravessar, sabe, a sala de aula um pouco todo santo dia, assim, sabe? O quanto isso precisa estar presente nos autores, nas visitas, nas autoras, trazendo os autores, nas visitas, etc, etc. E para falar do âmbito da pesquisa, eu estou agora começando um projeto de pesquisa que eu... Que vem bastante do... Assim, é um pouco um desdobramento lá do doutorado e também da pesquisa que eu vinha fazendo sobre museus de arte universitários, mas agora eu estou chegando em algo que para mim está fazendo mais sentido, assim, pesquisar, que é me perguntar e perguntar a artistas e a curadores como os museus, como museus de arte podem aprender com a arte e com os artistas, o que e como é possível, né, um museu de arte aprender com a arte e com os artistas. O que eu fiz no doutorado de alguma maneira ensaiava isso, né, que foi analisar o trabalho da Dori Salcedo na Teic Modern, no Chibolê e o trabalho do Rubens Mano Contemplação Suspensa na Pinacoteca de São Paulo e entender todos os meandros das negociações e questionamentos, problematizações que estiveram presentes na própria conformação, elaboração, desenvolvimento e instauração dos trabalhos e mais recentemente no ano passado, agora no segundo semestre, eu escrevi sobre o trabalho do Vitor César, um trabalho que ele fez no Museu Experimental Eleco, um museu muito interessante da cidade do México e aí essa questão do quanto é interessante que os museus possam se perguntar, é evidente que faz todo sentido se perguntar o que os museus podem aprender com os seus públicos, eles têm muito a aprender com os seus públicos, mas eu, para mim, está fazendo sentido me perguntar também o que eles têm a aprender com a arte, seja em termos da relação deles com o seu acervo, da própria relação com os artistas, da relação com o seu entorno, da relação também com os seus públicos, então é nisso que eu estou começando a trabalhar agora, esse projeto de pesquisa que eu estou me embrenhando agora e também me dei conta para te falar um pouco mais dessa coisa do que faz sentido fazer nesse contexto da universidade e atuar, eu me dei conta também que pelo menos a disciplina que eu dou na pós-graduação em museologia e patrimônio, no mestrado, que ela possa ser uma disciplina que seja uma espécie de laboratório para esse projeto de pesquisa, sabe? Que a própria disciplina seja um pouco pesquisar, é como se fosse um laboratório compartilhado, assim, né? Em que eu vou pesquisar, entrevistar com a participação, óbvio, dos alunos e com a leitura compartilhada de textos, a discussão compartilhada de textos, mas que dizem respeito a essa pesquisa que eu estou iniciando agora, que eu estou te comentando. Então, acho que é isso, assim, mais ou menos, não sei se... É mais ou menos. É mais do que eu imaginava. É mais ou menos isso tudo. Eu queria te fazer, enfim, só... Eu queria te fazer uma última pergunta só antes de partir para as imagens. E, claro, eu não vou comentar aqui, por exemplo, sobre o seminário que você organizou, a Gabriela Motta, sobre curadoria, porque acho que na entrevista dela ela já falou bastante sobre isso, mas é uma pergunta que eu acho, como você fala muito sobre coletividade, não sei se você percebe a sua trajetória também, o mestrado, o CCSP, a Bienal do Mercosul, a própria universidade. Eu queria te perguntar qual que você acha que é a importância da educação para o seu fazer como curadora. Porque, claro, tem toda essa sua passagem, tem a sua relação com a escrita também, você também tem essa relação com a escrita e educativo, tanto no Tomiotaque quanto na Bienal de São Paulo e agora você está também professora universitária. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho e até que ponto também todo curador ou toda curadora não deveria ser obrigatoriamente entre aspas um educador ou educadora. Rafael, eu diria que tem muita relação. Eu desenvolvi junto com a Mônica Hoff, a gente não falou disso também, um laboratório de curadoria arte e educação, que a gente fez diferentes edições e a cada edição esse laboratório acontecia de um jeito diverso, distinto. A gente fez em Florianópolis, aqui em Porto Alegre, no Rio, em Vitória, em São Paulo. e era um trabalho, claro, muito conversado de novo, com a Mônica, com a Mônica Hoff, muito fazendo junto, pensando junto, alinhavando junto e vivenciando as coisas juntamente. E, assim, para mim, a curadoria é muito uma prática educativa também, sabe? Essa ideia da curadoria como uma atividade que, em alguma medida, ajuda a olhar, pega pela mão, propicia, sugere relações, faz recortes, aponta possíveis nortes para o olhar sem fechar, justamente, as possibilidades desse olhar. Para mim, isso tem muito a ver com educação, com educação nesse sentido de construção de um olhar, de problematização de um olhar, de construção de um repertório, de poder, assim, oferecer recursos e ferramentas e referências para que, a partir daí, as pessoas possam fazer as suas escolhas, as suas relações, isso falando do campo da educação, né? Eu, como professora, mas, para mim, isso tem muito, acontece muito quando a gente está falando de uma prática curatorial, né? Também. Eu vejo essas atividades assim como muito, mas muito, muito imbricadas, assim, muito imbricadas mesmo. Bom, então, Fernanda, ela conseguiu um milagre que eu convidei, como sempre, ela vai pensar uma imagem ou, no máximo, três. Ela conseguiu escolher duas. Eu queria que ela comentasse, porque tem gente que já trouxe nove imagens aqui nessa entrevista. Germano do Chá, que o diga, sempre cito ele como exemplo. Então, eu queria que você comentasse um pouco por que essas duas imagens são importantes para você. Então, foi, obviamente, super difícil, né? Chegar, eu estava disposta, não vou escolher uma imagem. E aí, pensei, pensei, pensei e me lembrei desse trabalho que chama Missão, Missões, como construir catedrais do Sildo Meirelles, um trabalho de 87, que justamente eu vi na primeira Bienal do Mercosul, quando eu era uma estudante de medicina. Eu estava, eu ia fazer uma prova, é, ai, vou contar muito rapidamente, mas, enfim, eu ia fazer uma prova de anatomia. E eu lembrei de uma aula de neuroquímica, ou neurobioquímica, algo do tipo, que tinha se descoberto que quando a gente é exposto a novidades, a gente libera a beta-endorfina. E a beta-endorfina auxilia a nossa memória. E eu pensei, claro, eu já gostava de arte, te contei toda a história lá da escola e tal, já me interessava, mas aí eu fiquei sabendo, ah, o Mercosul está acontecendo aqui na URGS também. Ah, então tá, vou lá ver, mas pensei nessa história do, ah, vou ativar a minha memória. Assim, né, pensei, pra, né, pra ir um pouco melhor no atal da prova de anatomia. E esse trabalho me, assim, me impactou muito e seguiu muito, muito presente, assim. Era uma época, então, que eu estava fazendo, que eu estava desgarrada, assim, né, do que efetivamente me mobilizava, assim, como, né, como pessoa, assim, eu estava realmente num âmbito que me deprimia, mil, eu cheguei a deprimir, efetivamente, assim, ao longo desses dois anos em que eu estudei medicina, e aquilo ali me chamou, assim, claro, é um trabalho que, bom, falando muito rapidamente, é uma espécie de arquitetura, né, de espaço arquitetônico, que nessa, nessa versão era um quadrado, né, ele foi recentemente remontado naquela exposição, entrevendo em o Sesc Pompeia de uma maneira circular, mas ele, então, é esse, esse manancial aí de, de moedas embaixo, essa, essa torre de hóstias e esses ossos, né, em cima, e tudo num espaço preto, né, que nessa edição, nessa maneira como ele estava montado, o espaço era muito escurecido mesmo, a gente não via, como no caso da entrevendo, que eu vi recentemente, né, acho que foi em 2019, e foi um trabalho, assim, sabe quando tu, tu, tu tem a certeza de que tu tá diante de uma coisa que é chocante, assim, sabe, que te choca, que te atravessa, mas eu não, eu não conseguia produzir muito sentido pra, pra além, claro, desses, né, de assim, bom, tá, a gente tem aqui, ó, esses ossos, né, que nos remetem a uma ideia de morte, de genocídio, talvez, tem essas hóstias, tem esse título, né, como construir catedrais, essa espécie de templo que tá aqui colocado, com essas moedas, então, tinha ali uma, uma estranheza, é, algo que eu conseguia inferir possíveis sentidos, mas mais do que tudo, que me atravessava, assim, corporalmente, sabe, que me fazia, que me dava uma, uma sensação de hiperpresença, porque, pra mim, o Jair Tom Moreira, uma vez, falou isso, e faz muito sentido pra mim, assim, quando eu tô diante de alguma obra de arte que me atravessa, assim, mesmo, é como se eu me sentisse ao mesmo tempo jogado pra muito longe, e fincando os pés no chão, sabe, assim, na mesma intensidade, e, pra mim, acho que ver essa obra teve um pouco essa, essa gravidade, assim, sabe, de experiência, foi por isso que eu escolhi ela. E temos aqui uma segunda obra. Então, esse trabalho, daí, enfim, eu ia te mandar só uma, né, aí depois, só que eu tinha ficado muito com o Marcha Ré, e estamos aqui, talvez, em uma nova, mais uma carreata, mais um resquício de carreata, talvez, pra impeachment. Esse trabalho, é um trabalho, assim, que eu achei, achei que faria sentido também trazer um trabalho que fala desse momento, assim, pra mim, né, de como esse momento tem me atravessado, tem nos atravessado, e eu acho que o Nuno Ramos, junto com o Teatro da Vertigem, né, que é essa, essa parceria, enfim, que eles fazem pra fazer essa, essa espécie de, uma performance, um filme performance, né, essa caravana em Marcha Ré, pela, pela Avenida Paulista, em São Paulo, com esses carros fúnebres, né, assim, nas duas pontas da caravana, com esse, esse som de respiradores, e daqueles, como chama aquele, o som do batimento cardíaco, enfim, a partir daqueles, sei lá, como se chama, o maquinário de UTI, sei lá, qual é o nome, mas é um trabalho que, claro, eu não vi ao vivo, né, eu só vi registro, ele aconteceu no ano passado, meados do ano passado, eu lembro que ele aconteceu um pouco antes da gente atingir a marca das 100 mil mortes, né, agora a gente já tá com mais de 210 mil mortes no Brasil, de vítimas do, do Covid, e foi um trabalho que me, assim, daqueles trabalhos que também, que, 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 que vem e ficam, assim, né, que tu vê e que, e que permanecem, assim, presentes, então que a gente permanece, assim, deglutindo, reverberando, pensando, assim, é um trabalho que é uma espécie de, né, por um lado tem, tem uma, uma tentativa de, produzir um luto coletivo, uma experiência de luto coletivo, né, ao mesmo tempo de homenagem, de uma pequena, singela, e singela e épica referência a esses, né, quase 100 mil mortos nesse momento, é um trabalho que também se vale dessa, da, da carreata, que é algo, né, bolsonarista, assim, né, tornou-se algo bolsonarista, quase por natureza, né, essas carreatas em prol do, Bolsonaro, hoje, né, felizmente a gente está tendo uma carreata, né, justamente, né, pelo fim do Bolsonaro, fora Bolsonaro, enfim, mas, enfim, é um trabalho que me, que me, ele é uma, ele é um comissionamento, né, da Bienal de Berlim, do ano passado, que me, me, me produziu uma imagem muito potente, sabe, porque os carros, assim, uma carreata andando em marcha ré, né, pela Avenida Paulista, na hora do rush, se eu não me engano, isso acontece, né, no final do dia, é uma imagem muito, assim, muito, muito, enfim, daquelas imagens justamente que é difícil colocar em palavras, assim, porque eu acho que tem, é isso, é uma tentativa, assim, gelo e ao mesmo tempo épica, né, de produzir uma experiência de luto coletivo, de uma espécie de homenagem, ao mesmo tempo tem um ato político muito marcado, né, nessa, nessa escolha por uma carreata que justamente vai em marcha ré, então, eu acho um trabalho muito, e que vem na, na esteira de, de uma série de outros trabalhos performáticos que o Nuno vem fazendo, que eu também, me interesso, assim, e gosto muito, e é isso, pensei que era interessante também mostrar um trabalho que recentemente, né, me atravessou e não ficar só com esse trabalho, né, lá de 97, eu não falei, mas aquele trabalho foi apresentado na primeira Bienal de, que foi em 97. É ótimo, e acho curioso também que são dois trabalhos que, querendo ou não, pensam um pouco, enfim, coletividade, né, assim, seja que também, e também, claro, esse círculo temporal, da sua vida, e também aqui, claro, um círculo colonial, digamos assim, um círculo mais contemporâneo, também tem esse pé no colonial, enfim, eu acho que foi uma, são duas obras de maneira não muito linear, mas elas conversam, assim. Sim, sim, sim. Fernanda, para a gente terminar aqui, vamos para a nossa pergunta surpresa, muito rapidamente, então, como eu expliquei, a cada sete curadores, eu giro essa pergunta, e se está sendo aqui, uma curadora que está, que é um número muito cabalístico, o seu, se está sendo a curadora, número 111, que eu entrevisto. Uau! Uau! Enfim, nossa pergunta, é o quê? O Nuno tem um trabalho, né? 111, fazendo... Ah, é? Não conheço, não lembro. Então, essa pergunta que fiz para outras pessoas, eu vou fazer para você também. Então, assim, partindo do princípio, enfim, queria te perguntar, qual das duas opções daria mais prazer enquanto curadora, né? A possibilidade de organizar um seminário, em que você possa convidar, quem você queira, enfim, pessoas diferentes lugares, com uma boa verba, digamos assim, ou a possibilidade de você organizar um livro. Você pode também convidar os autores, pensar se é bilingue, se não é bilingue, enfim, qual das duas, qual das duas, digamos assim, atos curatoriais, você acha que tem mais a ver contigo, né? E por quê? Bata, achei fácil responder essa. Achei que ia ser uma coisa casca, mas... Um livro, um livro sem dúvida, e te digo por quê, assim, porque algo que a gente também não chegou a falar, porque, enfim, são mil temas, assuntos, mas eu me interesso muito por publicação de artista, muito, assim, eu tenho uma pequena coleção de publicações, de livros, panfletos, folhetos, cartazes e tal, é uma coleçãozinha mesmo, que tá aqui, tem três, quatro caixinhas, caixonas, e então, pra mim, a publicação tem muito essa coisa, assim, da materialidade dela, sabe? Do formato, da cor da página, da diagramação, das cores, do tipo de fonte, da... Enfim, pra mim, o livro tem... É muito uma coisa, assim, sabe? Uma coisa cheia de coisinhas, assim, é uma coisa... É algo maleável, é matéria, né? É muito matéria pra além de conteúdo, assim, pra além do que ele... Ou muito matéria junto com o seu conteúdo, porque essa matéria também expressa algo. Então, acho que nesse sentido, eu me sinto mais convocada, embora eu ache muito interessante organizar seminários, conversas, né? Experiências, assim, de trocas, enfim, presenciais, mas eu gosto muito da ideia de... livro por essa... Por esse carinho, assim, especial pelas publicações de artista, pelas publicações de exposição também, como as que a Regina Melin faz, né? Pra dar um exemplo. Então, é isso, assim, faria mais feliz um livro. Ótimo, e não à toa, seus livros aí atrás não escondem também sua paixão pelos livros, né? Fernanda, queria, enfim, agradecer muito pela entrevista, pelo tempo, pelo interesse também. Foi super bacana também pesquisar mais a sua trajetória, saber de algumas coisas, de algumas várias coisas que eu não sabia também. Queria desejar também, claro, toda a boa sorte nos próximos passos aí, seja na universidade, seja, né, em qualquer projeto que você queira tocar. E, claro, a gente agradecer muito pela... por essa entrevista e por fazer parte desse projeto. Ah, eu te agradeço, Rafael, foi super, super prazeroso, sinceramente, assim, conversar, olhar pra trás, pensei, talvez, de formas diferentes algumas coisas que eu, sei lá, né, fazendo relações que talvez eu não tivesse feito. Gostei muito, muito, muito legal e, de novo, super parabéns, assim, por esse, por tocar esse projeto que tá criando esse acervo. Acho que eu nem falei, mas eu tenho usado ele com alunos, assim, orientado, que pesquisem esse acervo e usado também, sabe, em sala de aula. Ah, que bom, que bom, fico feliz. Bom, pra quem assistiu essa entrevista via YouTube ou escutou essa entrevista via algum dos podcasts, né, até agora, essa é uma conversa com a Fernanda Buquerque, curadora que vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a gente agradece sua presença virtual e fique até uma próxima e lembra que, claro, nesses canais relacionados ao projeto, né, um curador uma hora, uma curadora uma hora, já tem dezenas de conversas com outras e outros curadores, então basta procurar, clicar, escutar ou assistir. Então, é isso, super obrigado e até uma próxima.